Se souber mais alguma coisa sobre Mariano, por favor, me avisa. Tchau. Quem é? Sou eu. Abre a porta. O que você quer? Que você veja o nosso filho. Rodrigo. Ai, Rodrigo, meu bebê, por favor, me dá, me dá ele, Rubens. Muito obrigada, obrigada, Rubens, me dá ele. Não, 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 não me agradece ainda, Esperança. Faz uma mala com algumas roupas e vamos. Por favor, Rubens, eu quero meu filho. Eu disse que queríamos nós três. Somos uma família e assim vamos viver. Mas você teve essa oportunidade e a desprezou. Entende? Agora eu sou casada com o Hernan. Por favor, eu estou pedindo me dar ele. Então fica com esse infeliz se quiser, mas sem o meu filho. Porque eu estou te avisando que se eu levá-lo, você nunca mais voltará a vê-lo. Por favor, por favor, Rubens, por favor, eu te peço, não leva o meu filho. Nosso filho, Esperança. Olha, eu sei, eu sei que ele é nosso. Chega, faz o que eu digo ou vou embora agora mesmo e levo ele. Não, 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 por favor, olha. Vamos, anda logo ou eu vou sem você. Não, 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 Rubens, eu vou com você, mas me deixa carregar o meu filho. Eu vou carregar o meu filho. Ele não resgatou, Esperança. Foi o Rubens quem raptou ele. O quê? Tá bem, já chega. Não, papai! Ninguém se mexe ou mato ela. Por favor, não atira. Por favor, não, por favor. Não atira, deixa eles. Me leva e faz o que você quiser, mas deixa o Rodrigo com a mãe dele, por favor. Você, infeliz. Você que quis roubar a mulher que eu amo e o meu filho. Não vai conseguir o que quer. Rubens, pensa direito, por favor. A polícia já sabe de tudo, você não vai conseguir escapar. Isso nós veremos. Papai, por favor, como você pode fazer isso? Estou fazendo isso por nós, filha, para que possamos ser uma família. Vem comigo! Não você acha que eu vou querer ir com você depois de tudo que você fez, hein? Anda, Ita, você é minha filha e tem que me obedecer. Não, não, eu não vou sair daqui com você. Já disse para vir comigo. Não, papai, não! Você nunca me amou de verdade e também não ama esse bebê. Como pode separá-lo da mãe dele e entregá-lo para Genozeva que está louca, papai? Ela está obcecada em transformar esse menino em outro Paulo. Como? A Ita, não seja teimosa! Não! Vem comigo! Não! Então vai ter que atirar, papai, porque eu não vou sair daqui com você. Jamais serei sua cúmplice em algo tão horrível, papai. Se não vier comigo, então eu mato esse infeliz. Não, papai, não, por favor. Papai, não, papai. Vocês saem da porta. E você? Me dá as suas chaves. Pega elas e joga devagar para a esperança. Vamos. Irmã, por favor. Não seja idiota. Todas as chaves. As do carro, as de casa. Porque daqui, ninguém vai sair. Rápido, pega as chaves. Vamos, vamos logo. Saiam todos do caminho. Saiam ou eu mato vocês. Vamos. Não, por favor, papai, não. Vamos agora. E não pensem em fazer nada. Não, papai, não, por favor. Fecha com a chave. Por favor. Fecha com a chave agora. Não, papai, não. Aí, legal. Ei, 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 ei. Se vocês se aproximarem, eu mato eles. Rubens, por favor, não. Não se aproximem. Não. Sai. Por favor, cuidado, Rubens. Por favor, não atire. Ele está com o meu bebê. Ai, meu Deus, por favor. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto